eita pessoal vamos fazer mais uma pescaria hoje né pessoal a pescaria vai ser na vara né o Leão e o Malmulugo vão disputar a pescaria lá naquele açudinho da Botei Marlinhara né a gente bota as boias lá para a gente pegar no outro dia né isso então hoje vai ser no vídeo do anzol né aliás na vara né toda vez com o anzol o João Cassão vai descer pela aqui e fazer outro tipo de pescaria mas daqui um pedacinho João Cassão aparece lá também né então pessoal João Cassão vai arrumar a linha para amanhã né e a gente vai continuar a pescaria lá no Malmulugo ver quem é o bom já peguei peixe de bagunça fora aqui já já peguei algum com esse aí pronto João Cassão vai pegar duas varamolas foi lá para o açude do rapaz onde pegou o tamanho de um guido aí soltou lá mesmo o peixe que pegou foi parece que esse vai ficar para hoje né então vamos descer lá né é que João Cassão vai pegar as vezes para lá a gente se encontra novamente então pessoal chegamos no açude João Cassão foi lá arrumar as boias o Luga está ali nativo já vamos testar aqui esse lado e depois vamos para o outro tem que pegar pelo menos um né então pessoal a isca vai ser hoje então pessoal a isca é minhocas como ontem e aqui olha tudo em que a gente perdeu uma boia está por aí sumida eu trouxe mais duas boias também daqui a pouco vou arremessar ela na água e daqui para a noite alguém acha ela aí nas linhadas eu acho que é bom né jogar naquele meio mais fundo lá então é isso aí pessoal vamos trabalhar aqui e ver o que vai dar então pessoal já joguei uma boia ali foi isso aí Moluga vai lá essa aí pescar no paredão agora Moluga pescar no paredão é joguei duas boias aquela ali e outra ali dentro do mato fica por aqui com uma vara a gente pega uma traíra aí acabei de enxergar né daqui a pouco um caçamba chega também vou tentar pegar uma traíra aí também até agora não mordeu nada vamos esperar né paciência parece que Moluga achou o ninho ali pegou outra foi? então acho que tem mais no fundo mesmo essa água arrasar aqui não está mordendo não soltou de novo não? soltou ou não? se eu chego mais para perto aí então pessoal mudando de açuda o pessoal pode ver estamos em outra lagoa agora o Moluga já vai lá na frente ela está beliscando só aquelas pequenininhas não consegui nem engolizar o anzol a gente já viu essa lagoa aqui o pessoal já conhece a gente botar as linhas também aqui comecei o dia então agora vamos ver né o caçamba não apareceu ainda mas vamos ver se aqui dá mais sorte para ficar aqui dentro desse mato e se elas aparecem o pessoal sempre fala nos vídeos para a gente dar umas pancadas na água para atrair o peixe mas aqui a gente nunca pescou assim não pessoal a gente sempre aprendeu a pescar sem dar pancada a gente já se prometeu outro dia aí e não deu muito certo não mas vamos lá vamos ver se a gente pega umas frutas ainda hoje então pessoal isso aí 5 horas da tarde o Moluga está lá no paredão já estou aqui na represa ainda o João Caçamba nem voltou dos anzolos e foi botar ainda o Moluga pegou lá na frente ele mostrou pequenininho aquele lão que soltou já acabei caindo dentro do açuda aí agora todo molhado aqui telefone tudo no bolso mas graças a Deus o telefone não tem nada não agora para mostrar as botas encher tudo d'água mas assim mesmo então estamos aí descansando um pouquinho agora os braços a tarde inteira segurando o anzol e não beliscou nada no meu mas o pessoal fala que é sempre bom a boca da noite né tardezinha a escurecer elas gostam de caçar mais então estamos aí aguardando da hora para ver se ela chega né e também buscar aquelas boias que ela não está tudo aqui pertinho tem duas boias lá armadas quem sabe lá só vai para as carreiras da gente né mas é isso aí estamos por aqui ainda e vamos ver o que vai dar pessoal João Caçamba chegou ali já peço por isso aí mas está meio ruim mas vamos assim mesmo tentando tirar as duas garrafinhas só trouxe duas para aqui deixar arrumado logo cedo e aparentemente uma está ferrada né na minhoca só duas de duas eu também não beliscou parece está andando tá agora ninguém sabe para atrair o tilapo né você tem tilapo aqui tem um cara zebu que ainda já pegou vou tentar aqui limpar a câmera para só ver melhor vamos entrar não pessoal mas está meio ruim porque caiu com ele dentro de água aí manchou as câmeras de água mas dá para ver tranquilo e vai boiar mais viu também dá para ver aí o que tem nessa linhada nessa boia aí né vai espantar ninguém sabe se ela está ferrada né mas a carreira que ela deu foi bonita vai tirar o casaco não vai com tudo molhou está morninha viu será que assaltou então era armada do tilapo viu quer dizer que na vara não deu um beliscão rapaz parece que é boa viu ah frangotinha ela ferrou agora por isso que ela está com toda força viu ninguém sabe para aquela outra lá viu você viu que é pesqueira bateu ela está atrapalhando beliscou uma olha já é a hora que vem beliscar uma na boinha viu a boinha funciona melhor que a vara eu acho que seja pega no meio né e aquela bem fácil tem outra que correu para o dentro do capim olha olha lá ela deu um fueto bonito na linha viu está longe está ah é a garfinha perdida nada aparecer não pode ter sido a maré que levou, a maré está muito forte estava pegou e soltou está vendo aí ó não funciona bem a minhoca viu é meu peixinho é meu peixinho mas está bom, testou mesmo a pescaria de anzol né é ele já pegou algum aqui não vamos passar lá agora para nós ver né rapaz, era para nós terminar esse videozinho lá na Vila do Açudo né mas a chuva cortou com gosto de gás mesmo, olha a situação cheguei mas estamos terminando aqui ó fazendo aí o resultado contando o resultado da pescaria né a traíra de Itavia pessoal e do estilápio que pegou pegando o isca né fazendo a pescaria das iscas lá para botar as linhadas lá para a mamãe bem olhar o resultado né pegasse o estilápio até a boinha já dá óleo entrou o jocassima para o peito e trouxe né então pessoal quando eu falei no açude a imagem está meio apagada por conta que entrou água na hora que eu caí no açude vou tentar limpar a noite amanhã a gente vai olhar os anzolos e o resultado né tem quantos anzolos? eu botei 20 anzol amanhã quem sabe tem uma pescada boa se acontecer desse não aprovar a máquina tem que comprar outra né é mas é só água que entra na lente né dá para retirar dá para retirar né então pessoal, comenta pela quem comecei esse vídeo aí até o próximo vídeo aí se Deus quiser, valeu valeu pessoal, tchau tchau